Estamos chegando ao fim do ano de 2022, o nosso primeiro ano de gestão e gostaria de, em meu nome e em nome da nossa diretoria, agradecer a cada um dos nossos colaboradores pela dedicação, pelo empenho, pelo zelo e pela responsabilidade com quem tem atuado a cada dia em prol do farmacêutico e em prol da profissão da farmácia. Fico muito feliz em poder contar com cada um de vocês. Feliz Natal e próspero ano do ano.